Olá pra você! Estamos aqui então no nosso gabinete iniciando mais uma aventura. No livro desse mês a gente vai bater um papo sobre os escritos que estão resumidos aqui nessa obra A Construção do Psicoterapeuta, os escritos da Beatriz Cardella. O subtítulo é Uma Abordagem Gestáltica e a gente vai falar um pouco como ela expõe aqui sobre conceitos fundamentais da gestaltioterapia, pra quem quer conhecer um pouco mais sobre essa abordagem. Né, Gabi? Esse é um livro muito interessante. Beatriz Cardella é uma autora que tem uma linguagem muito poética e isso me parece que vaza também pra prática clínica que ela relata pra gente. É um livro que tem vários exemplos de prática clínica. Então acho que é uma autora e uma psicóloga que usa a poesia, e aí eu não tô dizendo da poesia formal, né? Mas que usa do olhar poético sobre as relações, tanto pra fazer o livro quanto, me parece, pra conduzir clinicamente as sessões que muitas vezes ela traz aqui pra gente. Esse livro é interessante porque tem o prefácio da Ana Maria Lofredo, que é uma psicanalista bastante conhecida e que faz uma apresentação muito carinhosa da Beatriz Cardella, dizendo que ela vai tentar responder no livro a questão é possível ensinar alguém a ser terapeuta? E ela vai dizendo aqui, porque ela se preocupa com isso, né? Na obra, em outros momentos, ela se preocupa com o que que é possível de fato ensinar e o que que é possível que a gente ofereça pro sujeito somente como ferramenta. Porque essa ideia de transmitir um conhecimento que vai colocar o terapeuta no molde ou numa ideia de fazer a psicoterapia correta, isso é desconstruído no livro. Então, é bacana porque o texto se chama A Construção do Psicoterapeuta e, na verdade, ela tá ensinando sobre como desconstruir o molde, como desconstruir o formato para transformar alguém num psicoterapeuta correto. Então, é muito interessante porque a proposta da Beatriz atravessa aquilo que encantou a ela mesma nos conceitos gestálticos. Então, ela vai falar um pouco sobre por que que ela escolheu essa abordagem. A gente já falou aqui em outros vídeos e no curso conduções clínicas, também falo disso pessoalmente, como a gestalt terapia permite uma liberdade para que o terapeuta se apresente como ser, como presença. Então, ela abre o livro dela falando sobre isso. O que a gente pode, na verdade, ajudar o terapeuta a fazer é apreender-se, é saber de si para se apresentar num processo terapêutico como presença, como companhia, né? Para que o terapeuta possa ir descobrindo como é que ele consegue estar com o cliente. Vou te cortar só para também deixar aqui o convite, né? Clicar aqui embaixo na descrição do vídeo para baixar o Tornar-se Terapeuta. Foi inspirado o nosso e-book, né? Tem volume 1 aí que tem exercícios de presença, né? Exatamente. Essa ideia, né? Que é muito cara, muito preciosa para a gestalt terapia, para a fenomenologia, para o existencialismo. Essa ideia, né? O existencialismo, então, especialmente lá no Heidegger, a gente vai ver muito essa palavra assim traduzida para o português como presença, pre-ifem-zença. Então, interessante porque a gente vai falar do que é ser terapeuta estando com, podendo estar com. Então, o nosso convite para você agora é que a gente possa desbravar o que a Beatriz Cardella traz ricamente para a gente como discussão e é isso que a gente vai fazer nesse mês. Beijo! Satisfação pelo clique. Fique à vontade e critique. Não é tão só com o repete. Tamo aguardando o convite.